Primeiro Fiat brasileiro, o 147 derivou do 127 italiano de 71, carro mais vendido da Europa em 75, mas na Itália eram usados outros motores. A Fiat foi inaugurada em Betim em julho de 76. Era a primeira fábrica de automóveis em Minas Gerais, mas não a única fora do estado de São Paulo. Já havia a FNM, ou FNM, no Rio de Janeiro. O motor 1050 era o primeiro no Brasil em posição transversal. Essa solução, hoje padrão em carros pequenos e médios, permitia bom espaço interno e um comprimento de 3,60 metros, 40 centímetros a menos que um fusca. Bom recurso era o estepe junto ao motor. Se furasse o pneu em viagem, não seria preciso tirar a bagagem. Comerciais com testes inusitados causaram sensação na TV. O carro percorreu a ponte Rio-Niterói de 14 quilômetros com menos de um litro de gasolina e desceu os 365 degraus da escadaria da Igreja da Penha, no Rio. A picape 147 foi a primeira derivada de automóvel por aqui. Tinha caçamba curta, com tampa aberta para o lado e só carregava cerca de 450 quilos. A família cresceu com o Fulgão Fiorino, Perua Panorama, Sedan Road e o Fulgoneta, um 147 fechado para transporte de carga. Já o Spazio era uma atualização visual. Ele foi o primeiro carro a álcool em produção no mundo, em 79, e ganhou o apelido de Cachacinha. Nosso Fiat foi exportado para a Europa com motor a diesel. Houve também a versão rústica, adaptada pela Lamborghini, com maior altura de rodagem e pneus de uso misto. Ele saiu de linha em 86, mas deixou um legado duradouro. Seu motor chegou até o Palio, o estepe junto a ele foi aproveitado no Uno brasileiro e o conceito de suspensão traseira ficou no Mini até 2013.